Ah, deixa o balão lá, só com as bravas do meu mano dele, mas não tem jeito Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir Lá de pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você, não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Lá de pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você, não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Ainda tá pra nascer, bebê O CJ Silva é o frente do YouTube, entendeu?